E no vídeo de hoje do canal, São Paulo e Cuiabá aprovamos a escalação, será que teremos Ramos, Lucas e Luciano juntos? Além de situação tensa com Gabi Neves e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora para o vídeo! Mas antes de começar o vídeo, não deixe de conferir aí a nossa parceira do canal, a 1xbet. A parceira é de Barcelona, Chelsea, Liverpool, super conhecida no mercado de apostas esportivas. O link de acesso está no comentário fixado e se você usar o cupom MAZORRA você ganha R$1560,00 de bônus. Se não, R$1200,00. Então, está perdendo tempo, hein? E aproveitando que hoje é o jogo em São Paulo, faz a sua fézinha lá. Eu já dei meu palpite 2 para o São Paulo, 0 para o Cuiabá, gol de Juan e Rames, tá bom? Então, não perder tempo não, vambora para o vídeo! Então, acho que esse modelo não funcionou e o Dorival tem que ter as suas lições, depois da direção tomar as lições dela. Em relação ao Rames e ao Luciano, o que o Marcini fala, juntar os quatro, que até agora não foi nenhuma possibilidade, porque nunca estiveram praticamente os quatro disponíveis ao mesmo tempo, mas a tendência é que o ano que vem estejam, e já é uma questão. Esse ano não vai acontecer, porque o Caleri não volta. No início, o Rames não tinha condição de jogar. O Lucas está machucado. O Lucas se machucou. Então, o que aconteceu no momento em que os quatro estavam disponíveis, foi uma trégua em função da final contra o Flamengo, certo? Luciano, você fica no banco, você entra. Rames, você assiste o jogo. Lucas e Caleri, vocês jogam. Você vai fazer essa trégua o ano inteiro, é outra conversa. Vocês não acham isso um absurdo, cara? Sim. A gente tem que se preocupar com isso. Eu acho isso, eu falo isso. Eu acho um absurdo, cara. Sim, mas é um mundo normal. É, cada um ia saber que ia jogar uma hora. Então, mas aí, né, a gente sempre fala que o jogador brasileiro é mimado. Não é só jogador brasileiro. O Rames Rodrigues não quer virar no banco. O colombiano também é mimado, ou sei lá, o argentino. O argentino pode ser... Então, mas lá de onde ele veio, o Olimpiaco, não é? É. Ficou no banco também. Ficou. Eles podem até ser menos mimados, mas são rapidamente adaptáveis ao modelo... Não, são caras grandes. São caras grandes. Difícil achar que o cara vai ter uma postura do nórdico da Europa. Não, não. A questão não é nórdico, não é a Europa. A questão é o nosso ambiente predatório. É, sim. Começa, inclusive, na arquibancada. Claro. Principalmente... Porque a arquibancada quer os quatro. A arquibancada não. Tem que ser o cara que tem que se virar e tal. É difícil para o treinador lidar com isso e com o temperamento de cada um. Acho que nesse exemplo todo, desde que os quatro estão no mesmo time, quem mais soube lidar com isso, curiosamente, foi o Luciano. Que é quem ficou na reserva. Quem entrou... O Luciano tem uma outra questão, né? O Luciano tem o contrato para ser renovado, não é? Então, eu ia falar isso. Não tem contrato para ser renovado. Não, não. Ele tem mais um ano de contrato. Ele tem uma carta na manga de... Ah, eu posso ir embora. Eu posso ir lá para a Árbia Saudita. É claro. É claro. Aqui para... Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o... Mais um ano, até o final do ano que vem, é isso. É, o contrato vai até o final do ano que vem. Sim, mas já começou a história. Vai renovar, renovar. É, porque tem a história de assinar o pré-contrato no meio do ano que vem. Outros caras que não têm contrato para vencer e renovou. Renovou agora. Isso, o rato. Ele estendeu contratos que também não iam vencer. Exatamente. Sim, a despeito disso, ninguém acreditava que o Luciano fosse lidar bem com essa situação nesses meses. E talvez não acreditasse que ele fosse jogar batanto quanto ele jogou. Pois é. Exatamente. Porque o Caleri definiu quando ia ser a operação dele. O Lucas definiu que ele não voltaria nesse jogo porque ele ainda está desconfortável. E o Ramos definiu que ele quer jogar na seleção da Colômbia contra o Brasil e não contra o Santos na Vila Belmiro. O Luciano está jogando todas. Sim. Então o crédito está com o Luciano agora. Perfeito. No campo. Para o jogo com o Cuiabá, Tironi, é simples. Dá para fazer, ainda mais com o Lucas, ainda em condições precárias, sem o Caleri. Não é tão difícil juntar Ramos e Luciano. Os dois estiveram juntos a última vez com titulares no jogo contra o Curitiba. Jogo da ressaca. Após o final da Copa do Brasil, com o time reserva. Jogaram Michel Araújo, que vai voltar contra o Cuiabá, Ramos, Luciano e Juan. Pode ser exatamente esse o time contra o Cuiabá do meio para frente. Com o Pablo Maia e Alisson. Não tem grande coisa. Pode ser Luciano, Ramos, Juan ou qualquer outro atacante e o Michel Araújo. Então esse não é um problema para domingo. Mas é uma situação específica em que os outros dois ainda não estão completamente disponíveis. Porque juntar o quadrado, o parteto, com os jogadores com essas características, é muito pouco provável. Embora o torcedor imagine que é isso. Porque o torcedor, o torcedor virtual, ele achava que o Pato ia jogar no São Paulo. Não achava? É. Que o Pato joga melhor que o Juan. Que o Pato joga melhor que o David. Que o Pato joga melhor que o Ellison. Só se for num futebol de casados e solteiros, no final do ano de festa. Na prática, no futebol atual, não joga mais que esses caras. Então só a técnica não garante um time equilibrado. Mas esse é um desafio para o ano que vem, para pensar em como será o ano que vem. Porque assim, nenhum jogador, eu imagino, no radar do São Paulo, para eventual reforço para a próxima temporada, tem a qualidade de Ramos, Luciano, Lucas e Caleri. O São Paulo não vai contratar um jogador desse tipo. Exatamente. Porque se contratar, vai ter cinco, três vagas. Então, são outras situações. Acho que todos esses desafios, fora de casa, juntar esses caras, lançar garotos. Aliás, só um outro dado muito interessante. Que acho que é uma coisa que fica meio despercebida. A gente vai falar daqui a pouco de Fortaleza e Botafogo. O São Paulo é o time do Campeonato Brasileiro, dos 20, que mais minutagem deu aos seus jogadores da base. Entre os 20, é o time que mais utiliza jogadores da base, não relacionado no campo, em atuação. É o primeiro. O vigésimo é o Fortaleza. O Fortaleza não utilizou nenhum jogador da base em todos os jogos. E essa é uma questão que o Fortaleza precisa pensar no seu modelo. Porque não criar jogador, além do Fortaleza, o Bragantino, que não tem exatamente uma base, porque ele contrata jogadores das bases dos outros times. Então, o São Paulo agora está com um 17, mas tem jogador de 19, de 20, de 22, de 23, de 24. O time principal. Claro que esse número fica bastante elevado, porque tem dois caras que são titulares, né? O Beraldo e o Pablo Maia. Titulares absolutos. E jogam todo o jogo. Só uma parte. E o Nestor também era. O trabalho no Bragantino já começa a surtir efeito nas categorias abaixo do 17. Porque também leva tempo, né? É, claro. Os caras assumiram. Isso. E acho que o Fortaleza vai passar pela mesma coisa. Agora, o Fortaleza já, com o tempo do Senna, já poderia ter revelado jogadores. Porque não sustenta o modelo sem vender uma ou duas promessas por ano. Ou a cada dois anos. Seja um por ano. É, o ideal, né, Marcini, é que você tenha a base. Acho que o São Paulo tem essa base hoje, que você consiga vender e colocar para jogar também. Como titular do seu time. O extra-classe não tem como segurar, mas o resto tem que ser útil. Para falar sobre o São Paulo, que teve dinheiro bloqueado, a Justiça decidiu bloquear 12 milhões e 200 mil por conta de uma dívida do São Paulo com o ISS, o Imposto Sobre Serviço. O problema é que a Justiça só conseguiu encontrar nas contas do São Paulo um milhão e meio de reais essa grana que está bloqueada. Os outros 10 milhões e 700 mil não foram encontrados. Até por isso, a Justiça pretende penhorar e bloquear bens. Recentemente, o São Paulo, por conta dessa dívida, chegou a sugerir e deu como garantia equipamentos de informática. O problema é que a Prefeitura não aceitou esses equipamentos, entendendo que eles são muito velhos e não teriam o valor necessário. O São Paulo contesta essa cobrança, diz que a dívida não é tão grande. Só para você entender o porquê desses 12 milhões e 200 mil de dívida, isso se refere à exploração de direitos de arena, bilheterias, cadeiras cativas e camarotes, além de loterias esportivas. É mais um problema financeiro do São Paulo. Tenho contato para vocês que o Tricolor passa por enorme aperto financeiro e precisa de uma ou duas grandes vendas na virada do ano. Até por isso, Beraldo, Rodrigo Nestor, Wellington e Pablo Maia. Um desses caras deve ser negociado talvez até dois. Antes de mudar de assunto, só falar sobre o São Paulo. Contar que tem eleição para conselheiro no Tricolor. Nesse sábado, serão eleitos 100 novos conselheiros, que vão se juntar a outros 160 conselheiros vitalícios para a escolha do novo presidente. A expectativa é de que a situação, o grupo de Júlio Casares, emplaque pelo menos 80 dos 100 conselheiros que serão conhecidos nesse sábado. Dessa maneira, ampla maioria e a reeleição do Júlio Casares está garantida. A oposição, inclusive, nem indicou um candidato. Existe o risco ou a chance de esse candidato nem aparecer e o Júlio ser aclamado como novo presidente para mais três anos de gestão. São Paulo, quero te atualizar. Bora falar. Uma notícia importante contada por André, jornalista e parceiro aqui no YouTube. Ele assegura que Gabriel Neves, o volante uruguaio de 26 anos de idade, que é xodó do torcedor do São Paulo, não deve ficar para 2024. A alegação é de que o Gabriel Neves não tem conseguido desempenhar como se esperava quando da sua contratação. Jogador com custo alto, comprado por 8 milhões de reais, entre salários direito de imagem e luvas, tem vencimentos caros e não consegue, dentro de campo, responder. É curioso porque ele é um volante uruguaio, mas tudo que ele não tem é garra. Ele tem mais técnica do que os outros volantes, mas não é um cara de muita intensidade. Diante da rotação e da necessidade de abrir mão de atletas para o próximo ano, o Gabriel Neves também deve deixar o clube. Só para lembrar, antes ele foi titular no último jogo contra o Fluminense e foi expulso aos 29 minutos do primeiro tempo. E a notícia sobre o interesse do São Paulo em negociar surge exatamente depois dessa expulsão, que foi determinante para a derrota contra o Flu. Antes havia ficado dois jogos sem sair do banco de reservas e havia atuado 18 minutos contra o Red Bull Bragantin. Fato de ser estrangeiro também pesa contra o Gabriel Neves. São Paulo precisa enxugar o número de estrangeiros para que possa buscar reforços no mercado. Também já havia contado para vocês que uma das preocupações do Dorival é diminuir o número de atletas para o ano que vem. São Paulo conta com quase 40 e quer ter mais ou menos 30 em 2024. E você acha que o Gabriel Neves deveria ficar? É um erro da comissão técnica? A resposta é sim. O Gabriel Neves pode estar de saída do São Paulo. O jogador perdeu espaço. É um atleta que vinha recuperando o bom futebol. teve aquela lesão, aquela fratura na costela. Voltou até se adaptar, virou reserva. Viu o Alisson crescer. O Alisson se tornando titular como segundo volante. Pablo Maia primeiro volante. E acabou que o espaço do Pablo Maia ficou muito reduzido. Poucas oportunidades com o Dorival Júnior. E é bem verdade que em alguns jogos ele não teve um desempenho assim tão satisfatório. O São Paulo entende o desejo do jogador, respeita o desejo do jogador. E se aparecer alguma oferta ou alguma proposta que seja boa para o São Paulo, o São Paulo não vai fazer força para segurar o Gabriel Neves. Existe nos bastidores do São Paulo aquela ideia de que o Gabriel Neves de repente quer buscar isnovos, quer jogar, quer ser titular. São Paulo está contratando volantes, são dois volantes que o São Paulo está contratando, um primeiro e um segundo. Um deles é o Luiz Gustavo e também está de olho no Emanuel Martínez. Ainda tem o Luan, Jackson Mendes é outro jogador que deve estar de saída. Tem Alisson, tem Pablo Maia e tem o Luan também, como eu falei, que não sabe ainda, mas tem se dedicado, mas é um jogador que também tem um futuro talvez ali indefinido. E aí o Gabriel Neves acaba vendo o seu espaço cada vez mais reduzido dentro do elenco do São Paulo. Então, se chegar uma proposta boa, se chegar algo que seja vantajoso e que o jogador queira, o São Paulo não vai dificultar a saída. Claro, tudo depende de uma negociação e depende, claro, muito também da vontade do atleta nesse momento que está com pouco espaço, é bem verdade, no time de Dorival Júnior. E aí, vocês segurariam o Gabriel Neves? Deixa o seu... Tchau, pessoal. A escalação hoje do São Paulo é o seu Rafael Nathan Arboleda. E aí fica a dúvida entre Alain Franco e Ferreira Rézzi. Aí o Paulista, Pablo Maia, Alisson. No meio, Michel Araújo e Rames. Ataque Luciano e Juan. E aí você ainda tem a questão aí do Lucas, que deve estar voltando, mas deve começar no banco. Então, assim, já é um time mais conhecido, né? A torcida São Paulo ainda lembrando que no jogo anterior, o Araújo e o Caio Paulista não puderam jogar porque tem vínculo ainda com o Fluminense. Alguns jogadores também faltam de suspensão. Outros já estão suspensos, como o Beraldo, como o Gabi Neves. Então, é o São Paulo hoje que busca três pontinhos no Campeonato Brasileiro. Jogo às seis e meia da tarde no Morumbi. Tá ok? Então, é... O São Paulo aqui pode ajudar a definir a balança do Brasileiro, né? Primeiro, depois, com o jogo que pega o Bahia, que tá lutando lá embaixo do Rogério Ceni. Depois tem jogos com Atlético Mineiro e Flamengo. É... O São Paulo pode ser o cara aí que vai mexer com os ânimos do Brasileirão. Falando de São Paulo, mais especificamente, de questões de justiça, São Paulo ainda tem muitos problemas financeiros. Então, o Júlio Casagas ainda tem muito, muito a percorrer. Né? Então, ouviremos e esperemos que São Paulo resolva todos esses problemas o quanto antes possível. Né? É outra questão também que tem sido muito falada essa semana, foi a questão Superbet. Né? O São Paulo deve fechar um passo de 50 milhões por ano. A questão é quem vai pagar a multa com a Sportbet.io, ou se a Sportbet.io vai cobrir esse valor. Né? Vai ser a Superbet, vai ser a São Paulo. A maioria dos jornalistas que entendem o assunto tem dito que a Superbet cobriria também esse valor. Se não acha que o São Paulo matematicamente até compensaria cobrir, dependendo do tempo de contrato. Então, vão ficar de olho, vão ficar de olho. Lembrando que o São Paulo também vai começar com um novo material esportivo a partir de janeiro. Já estão sendo feitas as camisas novas e tudo mais, que é New Balance, né? A Dias ainda tentou fazer uma renovação de última hora, mas São Paulo quer exclusividade. A Dias falou que exclusividade não dá pra ela. Pra fechar, acho que o caso do Gabi Neves é importante de falar, né? É um jogador que veio com muita expectativa da torcida, de qualidade e tal. Mas não tem aquela raça uruguaia, né? É um jogador mais de qualidade. Começou até bem no São Paulo. Começou até bem no São Paulo. Com os passes, fizemos passes poucos. Mas com o Doival aí se perdeu, não vem bem, vem muito mal. Quando entra, entra mal. Quando começa, começa mal. E a expulsão, acho que meio que foi o fim, né? Porque, cara, muito mal esse final de 2013 pro Gabriel Neves. E vamos aguardar. Ah, o São Paulo sim, se recebe boas propostas, por que não? Na verdade é essa. Primeiro, no sentido financeiro. Segundo, na questão do número de estrangeiros, né? O São Paulo já tá tentando se livrar de estrangeiros. Então, o Mendes é um deles. O Neves não vem bem. O Álvaro Franco, quando entra pra mim, entra bem. Mas é um... Então... O São Paulo tem que rever essa questão dos estrangeiros aí. Até pra poder, talvez, contratar estrangeiros. Que possam realmente jogar. Né? Mas tudo é essa questão. Se vier uma boa proposta, o São Paulo vai avaliar. Porque, claro que daí é preferência vender esses jogadores do que o Pablo Maia e o Beirado. Agora, também não dá pra negar uma proposta que é o que parece que o Guilherme pode vir a fazer. De 20 milhões de libras pelo Beirado. É muita grande. Não tem como recusar. É quase que recusado. Apesar da perda técnica muito grande. Mas... É o que a gente fala, né? O São Paulo precisa de dinheiro. Ontem mesmo, o Nicol em seu programa falou. Olha, o Flamengo tem 300 a 400 milhões de reais pra gastar em reforços. O segundo lugar vai ser o Bahia, que vai ter 300 milhões de reais. Que é patrocinado pelo Google Monster City. São Paulo ainda tá longe desses patamares de investimento. Muito longe. Com esses valores, a ideia é você pagar as dívidas. E reduzir o rombo. Entendeu? Mas, é. Acreditamos aí. Principalmente torcemos bastante pra que essa gestão possa resolver aí. Provavelmente grande parte do Brasil é ser o São Paulo. Lembrando que ontem foram as eleições pra conselheiros. Que irão votar em dezembro pra presidente. E até o momento só tem o Júlio Casares como candidato. Grandes chances aí já tem de vencer. Mas, sendo candidato único, é só oficializar, entendeu? Então, é isso. Teremos mais três anos de mandato de Júlio Casares. Possivelmente, é torcer. Pra que ele consiga fazer ainda mais melhores. Nas contas de cor, na gestão de cor, no estádio. Na parte técnica. Na parte, sabe? Tudo relacionado ao São Paulo Futebol Clube. Então, é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Amazor do canal Amazorra e SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho pra notificações. E, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aqui, likezão, tá ok? Saudações, segura-se, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! E aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Nos últimos 28 dias. Aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então, eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu tô ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube, sem precisar aparecer, tá bom? Então, passa lá, faz a sua inscrição. Eu te espero lá na AdMembs. Valeu!